Eu sou o Matiz, pesquisador no seu web do NIC VR, também do capítulo W3C no Brasil e professor da PUC. E a ideia dessa apresentação é mostrar e comentar com vocês um pouco sobre o estado da arte de uma sub-área da inteligência artificial, que é a de processamento de linguagem natural. Uma área que vem crescendo e evoluindo bastante e que dentro de todo esse guarda-chuva da inteligência artificial é uma das áreas que vem ganhando mais evidência nos últimos anos, principalmente nos últimos meses, com vários projetos que foram sendo lançados. Então talvez vocês tenham ouvido falar da GPT-3, que é uma inteligência artificial de processamento de linguagem natural desenvolvida pela OpenAI, que é capaz de escrever texto, fazer programação, enfim. Então é um tema que está muito em alta. Em alguns momentos a gente sabe que tem um hype por trás, mas que em algumas técnicas específicas os resultados são reais, e o que eu vou apresentar para vocês é um pouco de tudo isso que está evoluindo dentro da área de processamento de linguagem natural, e comentar especificamente um projeto que eu liderei no seu web, em parceria com a Queen Mary University of London, a Universidade de Londres, e a PUC de São Paulo, que é para verificar se é possível, utilizando técnicas de processamento de linguagem natural, reconhecer, por exemplo, ofensas, ameaças, discurso de ódio na web, conteúdos assim que tornam a web um espaço menos saudável. Obviamente que uma das nossas preocupações é também garantir, em primeiro lugar, a liberdade de expressão, e que nenhum direito fundamental, os direitos humanos, não sejam violados. Então, para começar, é importante relembrar que hoje o que a gente tem de inteligência artificial, ela é dividida em duas principais grandes vertentes. uma AI baseada em conhecimento, que teve muita importância na década de 80, 90, mas que hoje já não se fala mais nisso, né? Então, até na academia, ela tem uma sigla, que é a GoFi, que é Good Old Fashioned AI, ou seja, aquela inteligência artificial que foi legal, bacana, mas ficou no passado. Toda a área de inteligência artificial que a gente escuta hoje, que a gente vê desenvolvendo, que se fala, ela está nesse quadrante da direita, que é o aprendizado estatístico. Então, hoje, os modelos de inteligência artificial, eles aprendem por métodos estatísticos. Inclusive, modelos de processamento de linguagem natural, porque, na verdade, toda palavra, às vezes até mesmo pedaço de palavras, acabam virando tokens que são representados como algo de probabilidade. Então, mesmo a GPT-3, que é essa inteligência artificial que consegue gerar texto, consegue escrever, programar, na verdade, o que ela faz é trabalhar com a probabilidade, mas ela trabalha muito bem, né? Com a probabilidade das palavras. Então, a gente vai estar concentrado nesse quadrante magenta, que é a ideia do aprendizado estatístico. E é importante a gente entender que esse conceito, né, do que se discute, a inteligência artificial geral, singularidade, ainda está longe da nossa realidade. O que a gente tem hoje são modelos que são muito eficientes, que têm um alto nível de desempenho, um alto índice de acurácia, mas que são modelos específicos que resolvem problemas específicos. Por exemplo, você tem um modelo de reconhecimento de fala, que é o speech-to-text. Então, é um modelo que só sabe reconhecer a voz e transcrever para o texto. Você tem um modelo de classificação de imagem, que pode classificar frutas ou fazer um reconhecimento facial. E você tem os modelos de processamento de linguagem natural, que é capaz de processar e reconhecer textos, fazer extração de entidades, fazer classificações. E é nesse ambiente aqui que a gente vai se concentrar. E é importante também lembrar que os modelos, eles podem ser combinados para criar soluções que são mais complexas. Então, se você pegar, por exemplo, o caso da Siri, das clientes pessoais, invariavelmente eles fazem o quê? Primeiro, reconhecem a sua voz, reconhecem o que você está falando, né, o reconhecimento de fala, faz o speech-to-text, né, que é traduzir a fala, o discurso, para texto. E depois, né, então, se você abrir a Siri agora e falar alguma coisa, ela vai primeiro transcrever e depois ela vai processar. Então, tem um primeiro modelo de inteligência artificial, que só reconhece a fala, um segundo modelo que faz o processamento de linguagem natural, para entender o que você está querendo dizer ali, tá? Então, a gente vai se concentrar nessa fala aqui, dentro dessa grande área do processamento de linguagem natural, que é uma área que vem ganhando muita evidência. Então, se nos últimos cinco anos se focou muito na área de processamento de imagem, era o grande boom da inteligência artificial, nos últimos dois anos a gente ganha uma evidência muito maior na área de processamento de linguagem natural. Então, recentemente a gente viu o GPT-3, mas agora, assim, tem outras ferramentas, outras abordagens que estão sendo desenvolvidas. Aqui eu trouxe um case, só para ilustrar, de um projeto que foi desenvolvido pelo ELEN, Institute for Artificial Intelligence, né, que foi um dos fundadores ali da Microsoft, ele criou um instituto, acho que já é falecido, inclusive, que criou uma inteligência artificial que é capaz de responder, e aí é uma inteligência artificial, de novo, não tem aquela inteligência artificial, mas é uma inteligência artificial que foi treinada com textos, né, então ela faz o processamento de linguagem natural, mas que era capaz de responder e passar num teste de ciências de oitava série. Então, aqui embaixo vocês podem ver que ele acertava 90% dos testes da oitava série e 80% da décima segunda série, né, então o que seria o ensino médio ali para nós. Então a gente vê uma inteligência artificial que começa agora a entender melhor o contexto, né, Então, sempre se buscou com diferentes técnicas, diferentes métricas, buscar um entendimento melhor da linguagem, né, e com essas ferramentas mais atuais, como antigamente você tentava, né, mapear toda a árvore de conhecimento da linguagem e tal, e isso não dava resultado, né. Quando se mudou para esses métodos estatísticos, o resultado foi sendo alcançado de uma forma bastante interessante. E aí, assim, acho que um grande marco para toda essa área foi o que ficou conhecido como representações, né, ou word vectors, ou embeds, são vários nomes, né, mas acho que o principal modelo disso foi um chamado word to vector, né, que para cada palavra de uma língua ele criava como se fosse um vetor mesmo, né, um vetor de n posições, só que os valores que estavam ali dentro desses vetores, ele era aprendido a partir do texto, né, então você conseguia criar representações de palavras em que palavras similares ficavam próximas nesse espaço vetorial. Então, tem um exemplo aqui, simples, simplificado, reducionista, mas que ajuda a entender. Então, por exemplo, ali, se a gente pegar o vetor king, ele está próximo de queen, né, se a gente pensar no espaço vetorial, assim como o main está mais próximo de woman, né, e aí eu posso até fazer o quê? Eu posso fazer aritmética com isso, eu posso fazer king mais main menos woman, né, ou king menos man plus woman vai da queen, né, então as palavras começam a ter uma relevância maior. Isso foi criado, né, em 2011, e ganhou, assim, trouxe uma agilidade, um desenvolvimento muito rápido para a área de processamento de linguagem natural, né, word to vector. Mas aí também começaram a surgir estudos mostrando, bom, será que tem viés nesses dados? Então, como que se cria, né, cada uma desses vetores? Processando os textos, né, então eu pego uma palavra, por exemplo, removo as dos lados, e faço ele, então, a partir de uma palavra, inferir quais são as que estão do lado, né, ou então ao contrário, pegar só os do contexto e faço ele inferir qual que seria uma palavra ali no meio da frase. E com isso, o sistema, então, ele vai reconfigurando seus pesos e as palavras mais próximas vão ficando agrupadas. Então, pegando, fazendo um treinamento em larga escala, na web e tal, se cria o que a gente chama desses word vectors, né, desses embeddings. E aí começaram a falar, bom, será que tem muito viés nesses embeddings? Então, nesse artigo aqui, da Molic Base, que é um dos mais citados, assim, discutidos na área, ela mostra exatamente isso, né, então ela fala, por exemplo, o homem está para um programador de computadores, né, assim como a mulher está para várias outras coisas que não têm tanto valor ou não envolvam tanta cognição, né, como dona de casa, recepcionista, etc. Então, começou a se perceber isso. Aqui é um exemplo do que foi tirado, né, então, aqui do quadrante da esquerda é o she, né, o ela, do quadrante para a direita é o he, o ele, e você vê como as palavras são distribuídas, né, Então, por exemplo, para a mulher está a ideia, ó, cake, dance, dancer, baby, beautiful, dress, né, palavras que são mais associadas a she, a ela. E ao homem, né, palavras como bird, game, commit, builder, brilliant, genius, né, Então, genius, não existe uma contrapartida, por exemplo, no feminino. Então, esse é um problema que se tem, a gente sabe que isso vai acontecer. Então, a gente também tem que criar medidas para evitar isso. Você pode dar um panorama, assim, de toda essa área de profissional de linguagem natural que existe nesse Word to Back, que era uma das técnicas mais usadas até dois anos atrás, que já apresentava problemas de viagens, tá. E, mais recentemente, o Google, ele desenvolveu uma nova, na verdade, assim, antes desse BERT, foi criada uma arquitetura, né, de redes neurais, chamada Transformer, que trabalha com a ideia de atenção, né, então, em vez, isso vai muito também da própria cognição humana, né, porque quando a gente lê uma frase, a gente não decora a frase inteira. A gente sabe o contexto, lembra-lhe de palavras-chave, mas não decorou todas as palavras. Então, essa é a ideia também que o BERT vai trazer, vai trabalhar com a atenção. Então, ele aprende qual que é a palavra mais importante e mais significativa numa frase. E essa abordagem que o Google criou, né, trouxe, assim, um ganho de produtividade muito grande. Então, o Google, ele desenvolveu a arquitetura, treinou o modelo, deixou o Open Source, então, você tem o modelo totalmente treinado em inglês, né, em diferentes tamanhos, e também tem um modelo que é multilingua, que é assim, ele foi treinado com mais de 100 idiomas, é um modelo menor, assim, do ponto de vista, porque é o mesmo tamanho de um modelo em inglês, só que tem mais idiomas ali, então tem uma representação menor de palavras. Só que ele também, você consegue fazer bastante coisa, e para o português também tem alguns modelos específicos já treinado em português. Então, você consegue pegar essa ideia de um modelo de linguagem, que é justamente isso, né, assim, é só uma representação das palavras agrupadas similarmente. E aí, você, a gente pode pegar esse modelo pré-treinado e fazer algo que a gente chama de fine turning. O que é fine turning? São os ajustes finos mesmo para uma atividade específica. Então, eu posso pegar o Bert e treinar para ele fazer classificação de sentenças. Por exemplo, classificar uma sentença como positiva ou negativa do ponto de vista de sentimentos. Eu posso fazer uma classificação de fraude, eu posso fazer um outro treinamento que é de perguntas e respostas, e assim por diante. Então, o fine turning, ele vai demandar um um dataset específico. E, assim, como parte de uma pesquisa na área de processamento de linguagem natural e tal, eu fui, então, convidado como pesquisador visitante lá na Universidade de Londres, na Queen Mary, e a gente desenvolveu, né, e treinou um modelo focado num tema que lá na Europa estava pegando bastante, que era a questão de online harvest, tá? que, na verdade, sim, são os danos online, ameaças online, então, é muito focado no combate à pedofilia, ameaças, racismo, terrorismo, islamofobia, enfim, todos esses temas, assim, que pode prejudicar uma pessoa ou um grupo específico, né, então, se busca alternativas de tentar mapear isso para que as plataformas e a própria justiça, a polícia, possam tomar algum tipo de ação. E, nesse projeto, foi justamente estudar a viabilidade de se construir um modelo, né, usando esse estado da arte, que é o BERT, para reconhecer ofensas, ameaças, racismo, discurso de ódio, em português, tá? Então, eu vou mostrar um pouco para vocês do nosso projeto. Mas, antes disso, é importante dizer, né, que o BERT, hoje, ele é um dos principais, um dos principais modelos de linguagem e tem vários idiomas, inclusive no português, né, aqui, por exemplo, é o Camembert, né, que é o BERT em francês, né, então, eles brincaram com a ideia do nome do queijo e foi treinado pelo Facebook do escritório de Paris. E o Google, também, né, colocou no buscador, agora, toda essa, toda essa ideia do BERT, né, então, o BERT vai ser o modelo de linguagem usado no buscador e aqui eles mostram alguns resultados, né, como isso pode melhorar, né, então, antigamente, você fazia só o match entre palavras, então, aqui é um exemplo, né, Brasil, traveler to US, need a visa, né, então, essa era a pesquisa que era feita, então, é um traveler to US, né, então, assim, é o Brasil, um viajante para os Estados Unidos precisa de visto, então, assim, claramente, é um, alguém, né, do Brasil, um brasileiro que vá para os Estados Unidos se ele precisa de visto ou não, e aqui no BFOR a gente vê que é justamente ele entende, ele faz o match entre palavras, mas ele não sabe o contexto, não sabe a semântica, o significado, então, ele respondia, né, o primeiro ali era se, se os americanos precisam de visto, né, para ir para o Brasil, o que seria invertido, então, antes do Berti e depois do Berti ele entendeu muito melhor essa pergunta, né, aqui é uma outra, é uma outra pesquisa, se você pode pegar o medicamento para alguém na farmácia, que ele, você vê que o resultado não foi nada a ver e aqui ele já traz uma resposta bastante assertiva, porque com o modelo de linguagem melhor a gente consegue fazer o entendimento melhor da linguagem, tá, então, ao mesmo tempo que isso traz uma, uma, um benefício muito grande, né, para todas essas aplicações web também traz desafios, né, nem tudo são somente o lado positivo, esse aqui é um estudo que foi feito pelo Citizen Lab da Universidade de Toronto, em que eles estudaram o iChat, verificando, assim, se existia algum tipo de censura on demand, né, ou seja, algum tipo de censura automatizada no iChat, e é aqui eles fizeram esse teste, né, pegaram dois, né, dois usuários distintos do iChat, e aí eles começaram uma, uma, um diálogo, né, ele, hi, how are you, e aí o cara mandou, China, arrest, né, preso, human rights, defenders, então todas essas foram chegando, só que na hora que ele dito, China, arrest, human rights defenders, então a China prende defensores dos direitos humanos, ó, você pode ver que aqui na direita não chegou a sentença, né, então on the fly houve uma censura, né, sem que os usuários ficassem sabendo, né, então também de uma forma automatizada, então da mesma forma que a gente pode usar para fazer coisas interessantes, de medirar sistemas de tradução, sistemas de busca, também tem esse desafio aqui de governança, de censura, e o projeto que a gente fez, que é esse daqui, saiu na mídia e tal, foi, então, treinar o modelo de machine learning utilizando o BERT para identificar potenciais discursos de ódio nas redes sociais, né, então esse treinamento foi feito a partir de uma base de dados, um corpo de conhecimento que está aqui no texto, né, que foi liderado pela Paula Fortuna, que é da Universidade do Porto, em Portugal, então está disponível esse dataset, esse daqui é o título do paper ali embaixo, I Erichically Labeled Português Rate Speech Dataset, então ela tem lá três mil exemplos, né, ela coletou esses dados da internet, de redes sociais e aí foi anotando, né, de forma, com anotadores, né, então pelo menos mais de três anotadores tinha que anotar o dataset, o dataset, então foi publicado, a gente usou, né, conversar bastante com a Paula Fortuna sobre isso, e a gente treinou o modelo, ou seja, a gente pegou um BERT, pré-treinado em português, e fez o Fine Tuning para identificar discurso de ódio, né, com um potencial bastante grande, assim, a gente conseguiu chegar com uma curaça de 89, 90%, então ele detecta coisas até mesmo bastante sutis de discurso de ódio, então assim, esse é um projeto de pesquisa, né, não é um projeto que vai ser usado pelas plataformas, não é um projeto de controle de informação, é apenas um projeto de pesquisa, só que a gente abriu todo o código, então, o foco, né, dessa palestra aqui nesse momento final, é justamente mostrar que a gente abriu o código, ele está totalmente disponível no GitHub, justamente para a comunidade, e o código está todo comentado, eu deixei ele todo comentadinho, explicadinho, justamente para a comunidade se apropriar e fazer melhorias e quem tiver interesse na área de processamento de linguagem natural que também tenha esse primeiro contato, tá, então, fica o convite para vocês acessarem o nosso site, acessarem o código e também fuçar lá, né, fazer melhorias, por melhorias, porque é um projeto que está em andamento, a gente está verificando as possibilidades. Então, era isso, queria agradecer, tá, deixo meus contatos aqui, também tem um canal no YouTube com um curso inteiro lá de inteligência artificial, desde a parte teórica, passando pelos conceitos, até a parte prática com o Python, PyTorch, enfim, e também aí meus contatos nas redes sociais que eu posto bastante conteúdo sobre a temática. Então, da minha parte era isso, valeu e obrigado. Obrigado. e aí, Obrigado.